O espírito é uma fonte luminosa, que reside no interior de cada ser e que deve ser cultivado diariamente para que floresça. O silêncio é o mel que alimenta o espírito. A fabricação desse mel exige constância, como demonstra o coração. O corpo físico é a casa do espírito. O coração é o altar. Cultivar diariamente significa limpar a casa todos os dias, organizar suas imagens internas, seus quadros, pinturas, formas, símbolos, qualidades. Quais quadros devem permanecer? Quais imagens? Quais símbolos? Aqueles que expandem a luz do espírito são os que aprimoram a compaixão, refinam a sabedoria, elevam o caráter. Cultivar significa visitar o altar. Depois de todos os departamentos, salas e corredores da casa estarem limpos e organizados. A chave que abre a porta do altar é o silêncio que vibra nas ondas da respiração. Ao chegar ali, a luz da inspiração pode ativar o fogo sagrado. Com a casa limpa, a roupa leve e pura, o espírito floresce.